Enrique, já dá o passe mais atrás agora com o Tatinho, recebeu, vai pro jogo individual, traz pra direita, a bola explode na trave, que canudaço, reveja ó, da esquerda pra direita rapidamente o bate cruzado. Vamos lá, demora pra cobrança, abertura do Canabarro, vem o chute por baixo do Tatinho, a defesa do Nico. E agora foi de esquerda né, aquela foi de direita, agora foi de esquerda, mais uma bola do Tatinho né. A sua devolução não ia uma, duas vezes, tenta o Tatinho, passa é o Fraquinho, que toca sensacional, vem o Taubaté, falta! Falta em cima do Dasaiev, o Dasaiev viu bem a jogada ó, ele saiu na cobertura do Rafa Martins, tava fazendo uma dobra, soltou o dele pra ir fazer essa cobertura que a bola chegaria no Tatinho. Boa, que passe, olha a chance agora do Taubaté, Canabarro salva, era a chance do gol do Dasaiev. Que bola do Rafa Martins. E meteu sem olhar hein. Dos jogadores do Taubaté, que lance do Levi, que bola, Lé, dominou, que come na marcação, bateu, travado, bloqueado. Muito bem o segundo jogador aqui pro Taubaté, que é o Juninho ali ó, excelente o Juninho. Pisa na jogada, devolve no Tatinho, o Davis se desloca pra receber, Tatinho, que isso Tatinho, não faz isso não, Ian, Davis de calcanhar, Tatinho, defende o Nico. É meu amigo, Tatinho. Efetividade no seu trabalho, e a cavada, e a pancada lá atrás. Recuperação do Corinthians com o Henrique, toca mais à frente, Levi, no meio do caminho, o Juninho salva. E salvou mesmo. E salvou mesmo, o Juninho muito bem na marcação, né, a gente viu que o Fabinho acabou perdendo a bola pro Henrique, o Henrique toca a bola e vem somar no ataque. O Taubaté tem cortado. Se fecha o Taubaté, o passe no fundo, o Davis rolou pra trás, Tatinho, gol do Corinthians. Bebê. Olha aí o Gózzi. Ele enxerga tudo, cara. Tudo. Olha a bola do Lele, passe à frente, dança aí, explode na trame. e vai pra fora. Transição rápida, né, roubo de bola da equipe do Taubaté. No fundo recebeu ali um calma, né, porque vem contra-ataque do Taubaté. Olha a chance da cavada na trave! Que cavada do Fabinho! Contra-ataque do Corinthians, Davis! Golaço! Gol! 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 Do Corinthians! Que balanço! Que finalização! Fazendo uma boa marcação de retorno também, ó. Juninho! Que golaço! Gol! 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 Coisa maravilhosa! É do Taubaté! Restando 24 segundos. Taubaté tem pressa agora pra trabalhar essa bola. Aí, antecipação do Henrique. Pode matar o jogo! Gol! 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 Gol de Henrique! É do Corinthians! Precipitação do Taubaté. Qualidade do Corinthians que resulta no terceiro gol do Timão! Não sei se era o Fabinho ou o Nenê que perdeu a bola. Muito bem o Henrique na antecipação e muita calma também pra finalizar. Tinha o Cauê, resolveu ir sozinho, bateu cruzado, bateu firme. Olha aí o Taubaté! Gol! Gol! Do Taubaté com o Felipe Reis! Chute cruzado, né? Cruzado, ó. Bola lá. Na ala esquerda, ó. Quem vai chutar ali, ó. Da Saiev mudou, né? Mudou o goleiro linha. O Felipe Reis bem colocado.